Rei do meu coração, seja minha fortaleza Minha fonte eterna és, oh minha canção Rei do meu coração, seja o meu esconderijo Razão do meu viver, oh minha canção Vamos lá Tu és bom, bom, oh Tu és bom, bom, oh Isso é quem ele é Tu és bom, bom, oh Tu és bom, bom, oh Rei do meu coração, seja o vento a soprar Minha âncora no mar, oh minha canção Rei do meu coração, seja o fogo a queimar Minha voz a queimar Oh minha canção, oh minha canção Rei do meu coração, seja o fogo a queimar A voz a queimar, oh minha canção Tu és bom, bom, oh Tu és bom, bom, oh Tu és bom, bom, oh Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Tu não me deixarás Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Tu és bom, oh, oh 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 Tu és bom, oh Tu és bom, oh, oh Tão bom